A CIDADE NO BRASIL 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 O PADERINHO A CIDADE NO BRASIL 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 Seu amor se vai, seu amor se vai Pobres namorados, choram separados por razões barrais Seu amor se vai, lá vem mais um tempo Choram por momentos que não voltam mais Seu amor se vai, tudo que se passa Já não tem mais graça, nada satisfaz Mas se o amor se vai, tudo faz sentido Tudo é permitido, tudo fica em paz Seu amor se vai, seu amor se vai É que a gente aprende, é que a gente sente A falta que ele faz Seu amor se vai, há quem dar as flores Se não há amores para conquistar Seu amor se vai, seu amor se vai Seu amor se vai, seu amor se vai Quanto a nostalgia, na canção que eu ria Só nos fez sonhar, mas se o amor se vai Tudo é de verdade, tudo é de verdade E a felicidade, chega a tua vida Tudo que eu sonhei, seu amor me dá Fica mais comigo, quando estou contigo O amor está Seu amor se vai, seu amor se vai Seu amor se vai, seu amor se vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL